8 motivos para comprar o iPad 10, esse tablet que se tornou o melhor custo-benefício quando começou a custar menos de R$ 2.800. Nesse vídeo vou falar sobre os principais motivos que fazem o iPad 10 ser uma excelente opção de compra. E se você estiver interessado no iPad 10, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir também para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. O primeiro motivo para comprar o iPad 10 é o display. Esse modelo apresenta um design moderno com bordas mais finas ao redor da tela. Essa atualização não só dá ao tablet um visual mais moderno e contemporâneo, mas também maximiza a área útil da tela sem aumentar o tamanho geral do display. A redução das bordas melhora a imersão ao usar esse tablet, seja para assistir vídeos, jogar ou trabalhar. Com uma tela de 10,9 polegadas, o iPad 10 oferece o tamanho de tela ideal, que é um pouco maior do que a tela do iPad 9, que possui uma tela de 10,2 polegadas. Esse aumento no tamanho da tela, combinado com as bordas mais finas, proporciona a experiência de visualização mais ampla e agradável, permitindo que você veja mais conteúdo e aproveite melhor em muitas tarefas. A tela do iPad 10 continua a usar a tecnologia Retina Display, conhecida por sua excelente reprodução de cores e nitidez. Apesar de o iPad 10 não ter a tecnologia AMOLED, como nós vemos nos tablets da Samsung ou o iPad Pro lançado nesse ano de 2024, ele ainda oferece uma experiência visual muito satisfatória, com cores muito bem calibradas e ótima nitidez. Além disso, o iPad 10 tem um brilho excelente, mas não perfeito. Mas é possível usar em diferentes condições de iluminação, seja ao ar livre sob a luz do sol ou em ambientes internos com luz mais baixa. A tela mantém a boa qualidade de imagem. Enquanto o iPad 9 também possui um display Retina, o display do iPad 10 é uma das atualizações mais evidentes em relação ao modelo anterior, com bordas mais finas, tamanho da tela ampliado e excelente brilho. Ele proporciona uma experiência visual imersiva e agradável, ideal para navegação, visualização de conteúdo e multitarefa. O design atualizado não só melhora a estética, mas também a funcionalidade do tablet, oferecendo uma tela mais atual e moderna que vai agradar qualquer usuário. O segundo motivo é a qualidade de construção no iPad 10. Ele mantém o padrão Apple, com uma estrutura em alumínio, proporcionando uma sensação premium, mesmo sendo um modelo de entrada. O uso de alumínio não só oferece uma aparência premium, mas também aumenta a durabilidade do iPad 10. Esse material é resistente a arranhões e impactos menores, contribuindo para sua resistência e longevidade. E com um design mais leve e fino em relação a modelos anteriores, o iPad 10 é confortável de segurar e usar por longos períodos. O formato arredondado das bordas e a distribuição equilibrada do peso contribuem para uma pegada confortável, tornando-o adequado para uso em várias situações, desde leitura, navegação, trabalho e jogos. Comparado ao iPad 9, o iPad 10 apresenta um design mais moderno e uma construção mais refinada. As melhorias na estética e na ergonomia são evidentes, proporcionando um dispositivo que não apenas se destaca visualmente, mas também oferece um nível superior de conforto e durabilidade. A qualidade de construção do iPad 10 é um dos seus pontos fortes, refletindo o compromisso da Apple com a excelência e durabilidade. Com acabamento em alumínio, design moderno e ergonomia aprimorada, o iPad 10 não só oferece um visual elegante, mas também uma construção robusta e muito resistente. O terceiro motivo para comprar o iPad 10 é o processador. O A14 Bionic, que oferece desempenho superior ao iPad 9 com o seu A13. Para adição de vídeos em 4K e outras tarefas que exigem alto poder de processamento, o A14 Bionic é altamente eficiente. Ele lida com renderização e processamento de vídeos com facilidade, tornando excelente escolha para criadores de conteúdo que precisam de um desempenho confiável. Além disso, o A14 é capaz de gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente, facilitando o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo e a execução de atividades pesadas sem lentidão no sistema. O quarto motivo para comprar o iPad 10 é o tempo de atualização. Esse modelo foi lançado com o iPadOS 16 em 2022, ainda receberá atualizações até pelo menos o iPadOS 21 e talvez pode até receber o iPadOS 22. Isso significa que ele continuará recebendo novidades, melhorias e segurança por muitos anos, fazendo ele se tornar uma escolha segura para quem procura um dispositivo que terá muito tempo de atualização pela frente. Então, se você está preocupado com o tempo de atualização e suporte, o iPad 10 será atualizado ainda por muito tempo. O quinto motivo para comprar o iPad 10 é a inclusão da entrada USB tipo C, que traz ainda mais versatilidade ao iPad 10. Com essa porta, você pode conectar dispositivos de armazenamento externo, como SSDs, cartão SD e até monitor externo, aumentando a produtividade e a conectividade do tablet. Isso torna o iPad 10 uma ferramenta ainda mais poderosa para quem busca flexibilidade no trabalho e nos estudos. E para quem usa a entrada Lightning, o USB tipo C no iPad 10 faz muita diferença, principalmente para quem usa a versão com 64 GB, que é o meu caso. O sexto motivo é o preço. Quando foi lançado em 2022, o iPad 10 tinha um preço inicial superior a R$ 4.000 aqui no Brasil. Esse valor era justificado pelo novo design, atualizações de hardware e a inclusão de novas funcionalidades, como a entrada USB tipo C e o processador A14 Bionic. Desde o lançamento, o preço do iPad 10 caiu muito em 2024 e hoje é possível encontrar esse modelo por menos de R$ 3.000 e em algumas promoções, por menos de R$ 2.700. Essas ofertas deixam o iPad 10 ainda mais atraente, especialmente para estudantes e criadores de conteúdo que buscam um bom custo-benefício. Comparado com o iPad 9, que também é um modelo popular e muito interessante, o iPad 10 oferece melhorias em termos de design, desempenho e funcionalidades. Embora o iPad 9 ainda seja uma ótima opção de compra para muitos usuários, o iPad 10, com seu preço atual, oferece um melhor valor pelo investimento, especialmente considerando as atualizações de hardware e as novas características que ele oferece, principalmente a entrada USB tipo C. E por R$ 2.700, o iPad 10 se torna um dos melhores tablets custo-benefício disponíveis no mercado. Ele combina desempenho potente com design moderno e uma experiência de uso muito fluida, a um preço que é competitivo quando comparado com outros tablets de mesma faixa de preço. Com descontos e promoções, ele se torna uma escolha ainda mais atraente, oferecendo um ótimo custo-benefício para criadores de conteúdo, estudantes e qualquer pessoa em busca de um dispositivo com bom desempenho e que vai durar por muito tempo. E o sétimo motivo para comprar o iPad 10 são os acessórios disponíveis. Ao contrário do iPad 9, o iPad 10 tem uma grande variedade de acessórios que facilitam a multitarefa e aumentam a produtividade. Um exemplo é a capa teclado que pode ser encontrada em sites como AliExpress, além do Magic Keyboard que é compatível com o iPad 10 e oferece uma experiência de digitação semelhante ao notebook. Esses acessórios fazem uma grande diferença, principalmente para quem deseja utilizar o tablet para estudos, trabalho e criação de conteúdo, como é o meu caso. A variedade de opções e acessórios disponíveis para o iPad 10 o torna uma ferramenta ainda mais completa e versátil, facilitando o uso no dia a dia de todos os usuários, seja criadores de conteúdo, estudantes ou até mesmo pessoas que o usam para o trabalho comum no dia a dia. E o oitavo motivo para comprar o iPad 10 é a bateria. O iPad 10 possui uma bateria com capacidade de 7.606 mAh, que é um pouco menor em comparação com a bateria do iPad 9, que possui 8.557 mAh de bateria. No entanto, o iPad 10 ainda oferece uma duração de bateria impressionante devido à eficiência do processador A14 Bionic e a otimização do sistema iPadOS. Com o uso normal, que inclui navegação na internet, visualização de vídeos e tarefas diárias, a bateria do iPad 9 pode durar cerca de 10 horas, o que é uma média padrão para a maioria dos tablets da Apple. Isso significa que você pode passar um dia inteiro de uso moderado sem precisar recarregar o dispositivo. A otimização do iPadOS também desempenha um papel crucial na eficiência da bateria. O sistema operacional é projetado para gerenciar o uso de energia de forma eficaz, garantindo que aplicativos e processos em segundo plano não consumam mais bateria do que o necessário. Isso contribui para uma duração de bateria mais longa, mesmo quando o dispositivo está realizando várias tarefas ao mesmo tempo. O iPad 10 suporta carregamento rápido através de um adaptador USB-C compatível, o que significa que você pode recarregar o dispositivo mais rapidamente em comparação com carregadores mais antigos. A porta USB-C também permite o uso de diversos tipos de cabos e carregadores, aumentando a flexibilidade ao manter o iPad carregado. Comparado com o iPad 9, que possui uma bateria de maior capacidade, a diferença na duração da bateria do iPad 9 não é significativa. Isso porque a eficiência energética do A14 Bionic e a otimização do sistema faz com que o iPad 10 tenha uma autonomia da bateria igual e, em algumas situações, até melhor que o iPad 9. Esse foi o vídeo com os principais motivos para comprar o iPad 10. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do iPad 10? Acha que ele vale a pena ou existem opções melhores que ele? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que deixarei o link do iPad 10 e dos acessórios aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça do like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! Tchau.